Um dia muitos indígenas assistem muito show pela TV, algumas comunidades já tem acesso à internet. Inclusive, a terra visita é uma terra muito rica, pode ser explorada. E o pareceria com vocês? Inclusive, é isso que eu ia perguntar para o senhor, porque existe na terra indígena, se existe, se você já via também, esses inquéritos naturais. O que eu estou querendo, assim, a minha vida para perguntar para o senhor, o que o senhor pretende fazer, quando se quer, se os indígenas podem extrair, essa riqueza para eles, que está bem, eles saírem alterando com isso, ou obter de ser totalmente um riqueza. As riquezas para vocês, que seria o processo artesanal, é ouro, de bateia, de diamante, e outras riquezas, porque as terras indígenas no Brasil foram demarcadas em cima de a área rica, então dá para fazer... Me permite gravar isso, ele é muito alto, né pessoal? Começa você falando... Não, 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 para aí, para aí, fica perto, eu vou dar uma foto de vocês. Olá, tribo, estou aqui com o capitão aqui, o Chay Bolsonaro, conhecendo aqui ele pessoalmente, depois de acompanhar tanto, esse cara é um guerreiro, passou por tanta coisa, e eu vim aqui perguntar algumas coisas para ele, principalmente essa mentirada toda que está acontecendo em relação aos povos indígenas, a oposição dizendo que ele vai metralhar todos os povos indígenas e vai expulsar todo mundo da sua terra. E eu queria perguntar, principalmente agora, se realmente o senhor pretende fazer isso. A primeira coisa, se eu olho o Exército Brasileiro, como nós nos entregamos muito bem, em especial na região Amazônica, o que eu quero para o índio brasileiro? Eu quero que ele tenha uma vida parecida com a nossa. O que o índio quer? Ele quer um médico, quer um dentista, Ele quer um carro, acesso à educação, Ele quer explorar as suas riquezas, que não pode continuar simplesmente ficando intocável, tem que ser explorada, em comum acordo com vocês, pode ser de forma manual, como ouro, diamante, ou através de mineradoras. Então nós queremos o índio integrando a sociedade. Você pode ver, na Bolívia, nós temos o índio que é presidente. Porque no Brasil, muitos querem condenar vocês a ficar isolados dentro da terra indígena, ou se fosse algo raro que tem que ficar dentro de um zoológico. Não, vocês não querem, não merecem sair. Do que depender de mim, vocês serão emancipados. O índio norte-americano vive, em grande parte, de Reuters, de Cassino. Vocês aqui podem viver de Reuters, não só de Inédia, como da exploração da biodiversidade, bem como Reuters, de possíveis hidrelétricas que poderiam ser construídas na terra de vocês. Então vocês são tão brasileiros como nós, e têm todo o direito de explorar a terra de vocês. Isso é muito bom. E outra coisa também que eu queria me perguntar agora, estando aqui, é que a posição está dizendo que os indígenas, as terras que já foram demarcadas, vão perder, vão ser desmarcadas durante o seu governo. Como é que é isso? Olha, a oposição é o PT. O PT, sem mentir, não existe. Eles estão ameaçando que vão fazer barbaridade. Vão acabar com os professores no Brasil, vai ser tudo ensino à distância. Vão acabar com o Bolsa Família, com o décimo terceiro, vai metralhar índio. É isso que eles sabem fazer o tempo todo, levar a terror. São terroristas, como sempre foram. O que nós queremos nessas terras de indígenas é até titularizá-las, e de acordo com uma lei, logicamente, aprovada pela Câmara e pelo Senado, fazer com que vocês possam explorar essa terra, até vender parte dela, se assim vocês desejarem. Que nós queremos que vocês, realmente, usufruam dessas terras, que não podem continuar sendo apenas preservadas para o bem e não se sabe de quem. Essa terra tem que ser explorada de forma racional para o bem de vocês e para o bem do Brasil. E a FUNAI? O que o senhor pretende você com a FUNAI? Se vai continuar? Como é que é? Olha, a FUNAI tem que estar a serviço de vocês, não é a serviço de terceiros. Hoje em dia, a FUNAI está sendo usada para dar, inclusive, laudos ambientais. Essa função não pode continuar com a FUNAI. A FUNAI tem que ser gente lá competente, que entenda os problemas de vocês, que esteja lá para buscar soluções de modo que vocês possam viver em paz e harmonia e em felicidade. Isso é muito bom, capitão. Eu fico muito feliz de ouvir isso aqui ao seu lado agora. E gratidão, e boa sorte, e fomos a FUNAI. Arrô! Gratidão mesmo aí. Fala que vão matar também o... Vai matar o Brasil aí. Vai matar a gay, vai matar a mulher, só vai ficar aí ouvindo aqui no Brasil. Deixa eu passar uma foto que você abre agora com ele. Eu queria que você falasse diretamente agora para o meu povo lá do Xingu. Isso é assim, eu não vou matar vocês, entendeu? Aí eu traduzo na minha língua, para eles entenderem bem rápido. Vou tirar aqui. Xayi, o que você pretende fazer com o povo indígena do Xingu lá da minha terra? Eu pretendo que todos vocês sejam felizes. Eu quero que todos vocês tenham os mesmos direitos que nós, brasileiros, temos. Eu quero que vocês, de fato, tenham o direito ao uso da terra de vocês. Explorando a sua biodiversidade e suas riquezas minerais. Um abraço a todos os irmãos índios do Brasil. Tamo junto. Muito obrigada.